Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, fiz amizade com os caras que estavam aqui também na medalha, galera. Tentando raidar a medalha, né? Perturbando os caras. E a gente, eu vim aqui pra perturbar também, galera. A gente até fez uma torre ali, ó. Só que enquanto eu fui na base buscar uma roupa e arma, essas coisas, galera, e três dinamite, os caras vêm aqui e raidaram a torre ali, ó. Não consegui pegar luxo, nada não, mas só que eles quebraram o lugar onde estavam as camas, né, tropa? E os platinhos ali, coitada, eles estão meio apavorados lá dentro, pelo jeito. Pior que tem arma lá, tropa. Atire, sai pra fora, imagina. Mata os caras aí, bem. Olha os dois, vai, vai. Olha, olha que boot que são, tropa. Meu Deus do céu. Até esse cara aqui não é possível, tropa. Até esse cara tá com esse clã de boot aí, meu Deus do céu. O clã de hack? Meu amigo. Agora ele sai pra fora. Coitado dos platinhos. Platinho, você não pode ter medo de perder a loot, não, Pratinovski. Ah, mentira, você colocou um baú bem na entrada, Pratinovski. Aqui, ó. Sai assim, tropa. O cara que tranca a fundação, tranca a saída, você quebra a fundação. E na minha base, o cara que guardou o machado de pedra, eu quebro o baú. Deixa subir tudo. Olha, Platinho. Olha aí, Platinho. Ah, que safado. Aprendei a jogar, não, seu bostinha. Bom, galera, eu vou ali colocar uma dinamite na base dos caras, só pra mim dar uma olhada por dentro, tropa. Eu acredito que a base dele esteja de pedra por dentro, né. Eles uparam agora essa base aí, tropa. Ela tava totalmente de pedra. Então eu acredito que eles uparam mais por fora ali, essas coisas assim. E aí por dentro da base dele tá tudo de pedra, tropa. E eu quero fazer mais ou menos a conta, né, de quantas bombas eu vou usar aqui, tropa. Loot pra raidar eu tenho de sobra, galera. De sobra, de sobra mesmo. Como eles são hackers, esses caras aqui, galera, então eu tenho um mapa todo querendo raidar eles, né. Então a gente vai se juntar o mapa todo pra poder vir raidar esses caras. O certo é chamar um hacker, né, tropa. Eu por mim, eu chamo um hacker pra poder raidar eles. Que é hack contra hack, né, tropa. Que eu fico lá de longe só assistindo. A base sendo demolida, né. Mas, como os platina que... Nossa senhora, que vem dando de queda ainda. A arma atirando sozinha, tropa. Esse é outro bug chato também do Leste. Pô, louco. Quase que eu morro, hein. Aí, cadê os platina? Mas os platina, vamos me dar cobertura, platina. Beleza, alfa, beleza, alfa. Mas cadê os platina? Mas é a vida, tropa, é assim mesmo. Mas não quebrou ainda, caraca. Falta três dinamite, pelo jeito. Quebrou, por favor. Beleza. Ah, bamba! Quebrou. Não pode, galera, não é possível. Coloquei três dinamite. Ou coloquei só duas. E aí, o pai... Ah, socorro, libera dano. Nossa senhora, morreu igual uma bosta. E esse pareceu um coco caindo do pé. Então, vou colocar logo mais duas. Beleza. Beleza. Olha o cara se matando pra poder nascer aqui, tropa. Eu acho que não era o mesmo cara, não. Ah, tem muita gente do servidor que já quitou, galera. Até tô pedindo a rodada de guerra ali, ver se eu acho mais alguém. Alguém que seja bom em PVP, né, tropa. Pra poder ajudar da... É segurar aqui, né, tropa. Ajudar da cover, né. Pelo jeito aqui, galera, todo mundo já saiu aqui. Iniciou um outro servidor FURIA também, né, tropa. Mapa continente. Iniciou um BLOD também no mapa continente. Geralmente, quando inicia BLOD, continente, vai todo mundo pro BLOD, né, tropa. Vamos, Platinho. Platinho, cadê vocês? Bem, venha pra cá, Platinovski. Saia dessa torre, pelo amor de Deus. Ajude-me. Não adianta, não dá pra ficar ali parado colocando bomba, não. Porque se eu ficar ali parado, o cara vem e me mata. O cara mata até no facão, tropa. Porque você tá ali em tertio colocando bomba. Aí você tá concentrado em contar as bombas. Conta, você tá colocado... Ah, socorro, libera dano, morreu a bosta. Você tá ali concentrado em ver quantas bombas você tá colocando. E ao mesmo tempo, concentrado aonde você tá raidando. Aí o cara vem no facão, o cara te mata, tropa. Mesmo você tendo com roupa boa. Ah, fecha, fecha. Ah, agora não dá mais tempo. Matinho desgraçado. Bom, galera, vocês podem ver que eu tô com bastante bomba aqui, né, bem. Ainda tem baú de sufuro ali, tropa, pra poder fazer de raid. É, infelizmente, galera, a gente ficou lá perturbando aqueles caras. Perturbando, perturbando, mas não tinha como, galera. Os Platinovski lá, a gente tava fora de cal, também a gente não tava em cal. Então era meio complicado, tropa, raidar online desse jeito. E agora eu vou tentar raidar online solo mesmo, né, tropa. É, eu chamei na rodada de guerra aqui, galera. Ver se tinha alguém na rodada de guerra. Ninguém respondeu nada até agora. Porque, na verdade, eu ia doar esse loot aqui, tropa. Pra quem fosse ficar no servidor, né. Pra poder raidar os caras lá, esse tipo de coisa. Mas como não tem ninguém, galera, nenhuma alma viva no servidor. Ninguém, absolutamente ninguém. Só tem eu e os caras da medalha lá, os hacks da medalha. Até pensei em doar esse loot pra eles aqui, tropa. Só que, como os caras são hacks, então eu não vou doar, galera. Eu vou lá, eu vou arriscar a raidar... Obviamente não tem como raidar a base deles, né, galera. Os caras tão em 3 lá, então os 3 online. Então, obviamente, não vou conseguir raidar. Mas, pelo menos, eu vou gastar a bomba nas bases deles, né, tropa. Então é melhor do que doar o loot de raid pra eles, né. Que daí eles vão raidar outros que tão querendo raidar eles. Apesar que os outros também são hacks, né. Mas, infelizmente, é a vida, né, tropa. Fazer o que, né, bem. É a vida do solo, bem. E depois que cai a medalha, galera, não tem como mais entrar no servidor, tá. Pra quem não sabe... Ah, eu me dou a base. Não tem como, galera. Depois que já caiu a medalha, não tem como você entrar no servidor. Só quem já estava no servidor, tá. Beleza. Ah, bama. A minha esperança é que eles demoram um pouquinho pra chegar aqui na base, galera. Eles demoram um pouquinho aqui, eu tô de boa. Depois que eu chegar lá dentro da base, galera, aí já era. Não tem mais o que eles fazerem, não. Beleza. Ah, bama. Eu tenho que ir usando o loot e já travando de volta, galera. Porque se me matar aqui, já era. E eu só tenho uma chance, né, tropa. Não mais nada. E é solo contra três e é a base dos caras ainda. Então, acabou, tropa. É uma chance só que eu tenho. Morreu, já era. Então, eu quero usar o máximo de loot. Morrer é certeza, né, tropa. Mas eu quero usar o máximo de loot possível, tropa. E aí, mesmo que ele fica com o loot, ele não fica com o loot, né? Só um pouco. Até agora ninguém apareceu, galera. Porém que eu não fiz as contas de quantas bombas eu tinha colocado aqui já, tropa. Agora fica demorando, ó. Essa enrolação aí é muito complicada, tropa. Beleza. Deixa eu travar aqui de novo. Mas não é possível, galera. Não quebrou até agora, gente. Opa, ó. Chegou. Socorro. Libera dano, libera dano, libera dano. Foi uma bosta. Boa. Enche a vida, enche a vida, enche a vida. Vou usar esse daqui que enche tudo uma vez só. Ó, o Rocket. Ah, tava fazendo saia de cartão, então. Os caras aqui, pelo jeito, eles são focados. Ah, não, não tranca, platinho desgraçado. É, agora já era, galera. Deixa eu tentar aqui. Agora já era, galera. Não tem mais o que fazer, não. Ah, mano. Mas, Alfa, você sabe que é suicídio, Alfa, Raida Online, solo, Alfa. Mas não tem jeito, né? Não tem mais ninguém no servidor. E eu quero sair, galera. Eu tenho que sair, né? Na verdade. Lembrando, galera, que esse vídeo foi gravado na quarta feita, tropa. Foi o dia que eu saí de viagem, né? A gente desgraçada. Quebrou bem o que eu coloquei as mãos, tropa. Quebrou essa torreta deles aqui. O que que queira da mãe? Mudou a torreta do lugar? Gastei bomba à toa. Não quero, só. O cara joga bem, só que como os buchos, tropa. Olha aí. Até, eu queria até elugiar os caras, mas não tem como. Não tem como elugiar os caras, só. Os caras jogaram com um hack desse jeito. E são eles mesmo que estão com a conta de hack, viu, tropa? Não é outro hack, não. O tropa ajudou a gente. E eles precisam ter a mesma conta deles. É. Perdi 15 dinamites só. Bom, galera. Eu vou usar o resto do luxo aqui agora. Não vou doar o luxo pra eles, não, tropa. Vou usar na base deles mesmo aqui, qualquer lugar. Quebra a rastreadora? Ele vai tirar, quer ver? Olha lá. Falei. Os caras são espertos, galera. Só que é muito buch, né? Eu tento elugiar, mas não tem como, não, galera. Acelera, acelera. E outra tropa. Se não tivesse hack lá na medalha, provavelmente eles iam conseguir pegar a medalha de qualquer jeito. Eles eram os únicos que estavam mais unidos lá no drop. Só que aí vai usar hack, né, tropa? Eu não entendo essas coisas. Eles teriam pegado a medalha com certeza, tropa. Eles teriam pegado a medalha tranquilamente. É só chegar na base agora, galera. Vou ir pra base, né, tropa. O luxo vai ficar no chão. Infelizmente, ninguém responde no seu dor. Não tem ninguém no seu dor. Todo mundo foi pro Blood ou pro outro Fulham, não sei. Beleza. E é isso, galera. Agora vamos só ir pra base, né, bem? E esse foi o último serve, então, galera, de 2022, tá? Os próximos vídeos agora, galera, que vocês verem, vai ser vídeo já gravado, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinho, lembrando, galera, pra quem é membro do canal, tá? Agora, a partir de hoje, no caso, vou começar a conversar mais lá no grupo, tá, galera? Vou ficar mais ativo no grupo, porque agora já sabe, né, bem? O Alpha tá de férias, Platinho!